Você sabe como usar pesquisas de mercado para vender mais? Nesse vídeo vou te ensinar como. A CDL disponibiliza duas ferramentas de pesquisa. O termômetro de vendas, que é um apanhado dos números do comércio e o desempenho de cada setor. Ele serve para avaliar se o segmento cresceu ou apresentou dificuldades, para comparar com o seu desempenho. Aqui também apresentamos as tendências para os próximos meses. A segunda ferramenta são as pesquisas de intenção de compras, nas datas mais importantes, como o Dia das Mães, Natal, entre outras. Além de apresentar o ticket médio, o perfil de quem vai comprar, no final você encontra um resumo com as principais dicas que a CDL destaca para você. Com ela, você pode preparar melhor suas campanhas, promoções, o atendimento da sua equipe e o ponto de venda. As pesquisas e outros conteúdos estão em nosso site, blog, redes sociais e quem é associado recebe por e-mail. Conte sempre com a CDL. Nosso objetivo é compartilhar crescimento. Boas vendas!